Sempre estive ligada ao desporto, adorava o desporto, jogava ténis antes de começar a jogar futebol, mas onde eu estudava no Colégio Internacional dos Carvalhos, abriram uma equipa de futebol feminino e o meu irmão estava na turma de algumas jogadoras de lá e elas disseram ah, eu sei que a tua irmã gosta e acabei por ir fazer uns treinos e acabei por ficar. Estive 10 anos a jogar ténis e na altura achava eu que era a minha única paixão. Na altura eu ainda estive 2 anos a jogar futebol e ténis, só que entretanto já começou a ser muito complicado de conseguir ir a treinar futebol e treinar o ténis e entretanto, pronto, eu optei pelo futebol porque era um desporto coletivo e eu sentia-me melhor e realmente gostava muito daquilo que fazia. Acho que sou uma jogadora, pronto, trabalho muito, tento sempre, não ponho limites nem a mim mesma nem àquilo que posso conseguir e tento sempre dar o meu máximo, esteja onde esteja, faça aquilo que faça para tentar chegar mais longe possível. Era a média centro antes de ir para a Espanha e depois na altura no Atlético de Madrid queria adaptar a uma lateral-direito. Foi fantástico, foi um dos melhores dias que eu, pronto, a minha vida lembro perfeitamente. Foi junho que eles, pronto, falaram com o meu pai, ligaram ao meu pai e disseram, pronto, que estavam interessados em mim e foi, fiquei muito, muito contente, nem tive que pensar, foi lá, a minha decisão foi momentânea. As principais dificuldades, pronto, a nível de jogo e treino foi realmente a intensidade que eles tinham no clube, naquela equipa e, pronto, em particular, o ano passado fizemos uma excelente época, tínhamos ótimas jogadoras e foi complicado conseguir adaptar-me à intensidade que elas tinham de treino e demorou um bocadinho até conseguir igualar-me. Mas, a nível, pronto, pessoal, gostou, claro, o início de estar a viver sozinha, porque estava habituada a estar em casa, a ter os meus pais, a ajudarem-me sempre em tudo e realmente estar sozinha é um passo grande, mas já acabei por adaptar-me bem. Lá são bastante mais profissionais em tudo aquilo que fazem, tanto a nível de treinos como jogos, como preparação para qualquer coisa. Também sei que estou num clube que apela muito a isso, ao profissionalismo. Depois, é como eu disse, a intensidade de jogo e treino realmente, para mim, é a maior diferença, é aquilo que mais se sente. Acho que era muito importante para Portugal também a aposta dos três grandes ou que começasse um para depois chamar os outros, porque ia trazer o profissionalismo às atletas, ia trazer melhores condições a todos os níveis de treinos, jogos, tudo, e acho que isso era importante. A seleção A lembro-me perfeitamente, foi em primeiro estágio de 2012, na altura ainda era sub-19, e fui chamada e, curiosamente, no jogo anterior, lesionei-me, mas ainda assim vim porque não era uma lesão muito grave, que apesar de tudo me impediu de estar a 100%, mas ainda assim, pronto, foi fantástico, eu pensava que não era possível isso acontecer. Fizeste parte da equipa que conseguiu o apuramento histórico deste sub-19. Exatamente. Foi um momento tão bom, pronto, que eu vivi, que gostava de voltar a repeti-lo, neste caso, numa seleção A, que é um patamar completamente diferente do que este sub-19, mas aquilo que eu vivi lá foi tão bom, foi como um sonho, que eu gostava de, pronto, fosse possível repeti-lo aqui e que todas as minhas companheiras tivessem também a oportunidade de viver um bocadinho daquilo que eu e outras conseguimos. Para este estágio é, naturalmente, dar o máximo que eu possa render, se tiver a oportunidade de jogar, tentar mostrar o melhor de mim, tentar ajudar ao máximo a equipa, para depois também poder ser opção mais tarde para o selecionador. E aí E aí E aí